Garota, sua família não quer E como é que vai ser Se ela um dia souber o que eu fiz com você Garota, foi o destino quem quis Naquele beijo inflamado Nosso caso infeliz Transformou-se em pecado O frio da noite me faz Pensar em você Eu só queria saber Como é que vai ser Sem você Garota Sinto seu rosto no meu Ouço baixinho sua voz E relembro o momento Tão feliz para nós Carreguei-a nos braços E ficamos a sós A noite me faz Pensar em você Eu só queria saber Como é que vai ser Como é que vai ser Sem você Garota Sinto seu rosto no meu Ouço baixinho sua voz E relembro o momento Tão feliz para nós Carreguei-a nos braços Carreguei-a nos braços E ficamos a sós Garota Prom pensando que vai ser Amém.